Cara, a cena metal, cara, é uma coisa que guardou saudade pra caralho, porque tá diferente, né? Tá diferente pra caralho da cena que era antes, né, bicho? Só pra eu não dar aquela travada. Era e é ainda, eu acho, muito forte, né? Já foi mais forte, na verdade. Na década de 90, Porta de Cogumelo total, era do caralho pra lá, ficar marcando e vendo aquele movimento todo. É uma cena que se prende muito ao passado. Mas assim, o efeito de pessoas, o que significa isso pra você? Eu acho que o metal é a música mais democrática que existe. Porque precisa ter preconceito, camisa amarela aqui, gosto de metal desde menino. Olha, a relação era bacana, porque o pessoal da banda, o Chacal, o The Mist, o Itchama, é todo mundo, o Holocausto. O pessoal se envolvia junto com os fãs, não tinha frescuragem de nada, trocava ideia. E era disco novo saindo, aquela chama, né, cada vez mais forte, destruindo BH. E foi excelente, foi simplesmente excelente o memorável. É, eu estou aqui na porta da antiga sede da Cogumelo e queria contar pra vocês um pouco da história do Heavy Metal e do Itchama. Mas a história é basicamente essa, assim, foi bem legal, porque foi um lance de infância, né, a gente se identificou um com o outro, assim, resolveu fazer um som, né, que era bem interessante na época, assim, e era total contra tudo que estava vindo, né, a gente está vindo para o lado ao contrário, né. Na Savas, e era dividido, que fazia aquelas divisões, a galera que gostava de busca extrema e a galera que era abrangente, outros tipos de, dentro do metal, né. Bastel, né. Isso, era na Rua Pernambuco, na Rua Pernambuco, onde tinha um colégio, antigamente, chamava Champanhar, onde só estudava metaleiro, e o Colégio Santo Antônio, que eram os metaleiros que tinham dinheiro, sacou? Champanhar era a galera mais arregaçada que ficava lá. Bom, foi inusitado, né, até então não tinha acontecido, né, a não ser o Mércio Fufete, que já dava algumas, né, umas, já cantava com uma certa, uma impostação diferente, né. Sendo um pouquinho chiíta, a gente consegue as coisas, né. Olha a Laura, o Oriente Médio, pra você ver que beleza. Deixa eu ali comer o macarrão. Música Música